Vai colecionando muito laço, né? Aí a gente começa com aqueles lacinhos que são com a meia, porque o bebezinho tem aquela cabecinha molinha, aquela chora da muleira, né? E às vezes não tem cabelo pra colocar aqueles... Verdade. E aí eu comecei a olhar pros laços de lavinha numa caixa lá em casa e eu vi um monte de laço de meia e ela já tem muito cabelinho hoje e eu disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer com esses laços? Descobri, fui lá numa loja, comprei bico de pato, peguei, resgatei a minha cola quente que estava emprestada a dona Desirê e tratei de dar cara nova aos laços que eu tinha em casa. Só teve uma participação especial, a de Lavínia, porque ela tava em casa e não tem como eu fazer alguma coisa sem ela aparecer. Vamos acompanhar, olha só. Vamos lá. O laço, tem sorteio? O laço, tem sorteio? O laço, tem cabelo? Esse é esse. Espera aí. Essa é a chaga. Essa é a tiara. Essa é a tiara. Tu quer poteara? Uhum. Quer poteara ou não vai pôr? Quer? Eu vou tirar o laço, tá bom? De nada, filha. Mamãe. Oi. Que é essa? Agora que é essa? Mamãe. Ah, pra mamãe pôr essa, isso? Assim? Tá linda, mamãe? Eu tô linda. E Lavínia, tá linda? Mostra a minha tia. Você tá linda também? E olha ali, ó. Vamos brincar de fazer laço? Vamos. Vamos. Vamos brincar de fazer laço? Gente, é o seguinte. Quando o bebê, Lavínia não tinha cabelo. Era bem carequinha. E a saída era usar os laços com a meia. Então, ela usava na cabecinha, assim, ó. Vou tirar aqui, tá, filha? Rapidinho, ó. Então, não tinha como segurar no bico de pato, a gente usava assim. Só que agora, ela é uma mozinha muito cabeluda. Ela tem muito cabelo, né, filha? É, filha. Aí, agora, ela já usa as tiaras, ela já usa o laço com bico de pato. E eu fiquei me perguntando, meu Deus, o que eu vou fazer com tantos laços lindos, mas que usam meia? Aí, eu tive a ideia de tentar fazer uma reciclagem nesses laços. Peguei um desses laços, esse aqui, cortei a meia e comprei bico de pato, gente. Bem baratinho, 75 centavos. Oi, meu amor. É bico de pato, tomou pra você. É bico de pato. Bico de pato. Aí, o que acontece? Nesse aqui, eu não preciso nem usar cola quente. Por quê? Ele é vazado aqui, ó. Ó, ele tem um espaço aqui, ó. Então, eu já consegui passar ele aqui embaixo e já ficar pronto. Já dá pra colocar no cabelo. Já resolvi o laço. Só que não consegui isso com todos. E é por isso que eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Mamãe. Oi, querida. O que é isso? É cola quente, essa dói. Ó, pega esse laço que a mamãe fez, olha que lindo. Lindo. Nem todos, é assim, viu? Participação especial do Lavínia. Nem todos a gente vai conseguir simplesmente passar por trás. Aí chega a cola quente. Vou mostrar isso aqui pra vocês. Verde. Verde. Ó. Verde. Vou cortar aqui a meia. Esse aqui, inclusive, é de Dani Claudino. Maravilhosa. Dani, vou recuperar seu laço, viu? Ó, tirei aqui a meia. Pra você não deixar o bico de pato assim, já no metal, a gente pode revestir o bico de pato. Então eu comprei essa fita, chama fita gurgurão, que é esse material mais grossinho. E você reveste o bico de pato. Você pode, inclusive, eu me arrependi de ter comprado esse menorzinho, era pra ter comprado um maior. E aí você reveste o bico de pato aqui, ó. Pra ele ficar mais acabadinho. Deixa eu colar aqui rapidinho, fica melhor. Cola aqui. Eu vou revestir esse lado de cá. E ó. Vira a fita por dentro também. E agora, só calar o laço. Na fita. Espera secar. E já vai dar pronto pra uso. Não é fácil? Então assim, eu vou conseguir reutilizar todos os laços que Lavínia usava quando era bebê. Qual é a dica? Eu tentei fazer com a outra cola, a cola de silicone, não deu certo. Só consegui dar certo com cola quente. Talvez exista uma outra cola mais específica, enfim. Eu consegui com cola quente. Mas também, se você não quiser fazer bico de pato, você consegue fazer tiara. Ó, você pega o laço, ó. Eu vou mostrar como é essa aqui, ó. Tá vendo que ela é em volta com a fita? Então, você pega um laço, aí você tem a tiara em casa, coloca o laço, coloca outra fita gurgurão em volta, organizando o laço pra fazer um detalhezinho como esse. E você vai ter um laço organizado também, um laço na tiara. Dá pra remodelar, dá pra fazer muita coisa e o melhor, aproveitar. Afinal de contas, essas lindezas podem ser usadas pra sempre. Nas horas vagas, a gente ainda vira artesã, né? Oi, Diego, boa tarde.